Novo CEO e novo SFO anunciados pelo Vasco da Gama nessa segunda-feira e a gente aqui, é claro, neste Boa Noite Gigante vai trazer aqui a vocês quem são esses novos diretores que vão gerir a SAF Cruz Maltina. Muita responsabilidade, a gente vai trazer aqui essa novidade a você. Falar também, é claro, sobre outras informações como o jogo que teremos depois de amanhã entre Vasco da Gama e Corinthians, um jogo decisivo, um jogo importantíssimo não apenas para o Campeonato Brasileiro de 2024 como para a história desse clássico, que a última vez que o Vasco venceu o Corinthians foi em 2010. Um tabu de quase 14 anos na mesa e fica-se a dúvida e o questionamento. Será que enfim o Vasco vai quebrar esse tabu? Eu tenho quase certeza que isso vai acontecer, mas é melhor esperar quarta-feira e falando inclusive em Corinthians, Ramon Dias, o nome que livrou o Vasco da Gama do último rebaixamento vai fechar com a equipe paulista. Será que vai estar na beirada de campo nessa próxima quarta contra o Vasco ou será que vai ficar com medo? Não vai para o Caldeirão? Vai respeitar a torcida do Vasco? A gente vai falar também sobre isso, além dessas muitas outras novidades. Tem mudança também no cargo de diretor executivo? Olha meu amigo torcedor, é uma boa noite gigante, muito agitado, muito movimentado, com muitas informações que você aí do outro lado não poderá perder. Porém, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro né, Vascão? A pedido de muitos, rápido, você aí que está do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós estamos aí quase chegando à marca dos 135 mil inscritos do nosso canal e contamos muito com a sua presença e o seu apoio, principalmente. Então, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo, ajudem o nosso crescimento, façam com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Conto muito com você, conto muito com a sua ajuda. Show de bola, Vascão? Vamos embora então, rápido? Sem muita enrolação falar logo de Vasco, quero começar aqui, é claro, falando sobre esse Vasco da Gama e Corinthians, que é um tabu gigante e está na mesa, meu amigo torcedor. O Vasco, depois de amanhã, terá uma partida importantíssima neste Campeonato Brasileiro, como também na história do futebol brasileiro. Por quê? Porque o Vasco vai enfrentar o Corinthians. Olhando para a parte da tabela do Campeonato Brasileiro, de uma forma lógica, rápida, curta, o Vasco é o 13º colocado, tem 17 pontos, e o Corinthians é o 17º colocado, tem 12 pontos. Nos últimos 5 jogos, o Vasco tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Enquanto o Vasco, em 15 pontos disputados, conquistou 11, ou aliás, conquistou 10, o Corinthians, nos últimos 15 pontos disputados, conquistou 5. O Vasco jogará em casa, vindo de uma vitória contra o Inter. O Corinthians jogará no Rio, longe, vindo de uma goleada sofrida para a equipe do Cruzeiro pelo placar de 3x0. Essa é a situação das duas equipes, nesse confronto que acontecerá quarta-feira. O Vasco é o grande favorito. O Vasco vencendo, vai a 20 pontos. Poderá terminar essa rodada, a 16ª rodada de Brasileirão, na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Algo que a gente não via há muito tempo. O Vasco está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, em plena 17ª rodada de Campeonato. Então, é realmente um jogo decisivo para essa nova fase que o Vasco vive, sob o comando do Pedrinho, algo que a gente inclusive vai falar já já. Mas algo muito decisivo também, olhando para a história do futebol brasileiro. Por quê? Pois para essa partida, terá um grande tabu em jogo. E qual é o tabu? É o tabu do Vasco ter enfrentado o Corinthians pela última vez vencido o Clube Paulista em 2010. 2010 foi a data da última vitória do Vasco da Gama sobre a equipe do Corinthians. Um jogo que o Vasco venceu, o Corinthians pelo placar de 2 a 0, com gols marcados à época por Zé Roberto e Éder Luiz. Um jogo de Campeonato Brasileiro. Foi a última vitória do Vasco sobre o Corinthians. Se completam nesse ano, 14 anos da última vitória do Vasco da Gama. Você que está assistindo esse vídeo e tem menos de 14 anos, deixe aí nos comentários. Porque você nasceu e nunca viu o Vasco vencer o Clube Paulista. E temos a grande oportunidade de quebrar esse tabu agora, nessa próxima quarta-feira. Um jogo que será reservado de muitas emoções. Um misto de muitas expectativas. E um misto também de sentimentos. Porque hoje foi confirmado. O novo técnico do Corinthians será Ramon Angel Dias. A informação é que ainda não foi oficializado. Não houve nem sequer um anúncio. Mas já há um acordo verbal entre Ramon Dias e o Clube Paulista. Nesse momento, o técnico está muito empolgado com a possibilidade de treinar o Timão, como é conhecida em São Paulo. E vai assinar um contrato de exatamente 18 meses com Ramon Dias e Emiliano. O Esporte Clube Corinthians. Ambos os dois. Estavam sem trabalhar desde o momento que saíram do Vasco da Gama. Havia sim o interesse das partes em retornar ao Cruz Maltino. Mas a diretoria atual do Pedrinho não optou pela volta. E é muito difícil hoje, inclusive, optar pela volta de Ramon e Emiliano. Vendo o desempenho tão bom que o Rafael Paia vem tendo sob o comando técnico desse equipe Cruz Maltino. Então, com isso, o Corinthians numa situação muito ruim. Perdendo jogo a jogo. Com a necessidade urgente de contratar um técnico. Vendo o Ramon Dias, o principal nome, para ser esse novo comandante do Clube Paulista até o final da temporada de 2023. E nesse contrato de 18 meses até o final de 2000. Aliás, temporada de 24 até o final de 2025. Nesse momento, é claro, a torcida do Vasco fica apreensiva. Pois será que a estreia de Ramon e Emiliano será nessa próxima quarta? E a resposta que eu tenho a dar a vocês é não. Mesmo Ramon e Emiliano fechando com o Vasco da Gama, eles não estarão na beirada de campo ainda nessa próxima quarta-feira contra o Vasco da Gama. O motivo? Um pedido dos dois. Um não desejo, inclusive, de estarem na beirada de campo contra a equipe do Vasco da Gama. Os dois optaram por não comandar a equipe do Corinthians nessa próxima quarta-feira contra o Vasco da Gama. O Corinthians até tentou convencer, sim, o técnico Ramon e o seu auxiliar Emiliano já comandarem a equipe do Clube Paulista nessa próxima quarta-feira. Mas isso não irá acontecer. Os dois optaram por realmente não estarem na beirada de campo no jogo dessa próxima quarta. Além também de ter esse desejo do Ramon de não estrear contra o Vasco da Gama, essa equipe de grande identificação, dentro de São Januário. Eles também, nesse momento, principalmente o Emiliano. O Ramon não está viajando, mas o Emiliano, nesse momento, está de férias com a família na Europa. Ele vai, é claro, adiantar o seu retorno e nesse próximo final de semana já vai chegar a São Paulo. Então, eles não queriam mesmo estrear contra o Vasco, tem a função do tempo. Então, assim, tudo favoreceu mesmo para que essa dupla não estivesse em São Januário nessa próxima quarta. Mas, posso te falar, com todo o respeito mesmo, talvez seria até melhor para o Vasco ter Ramon Dias e Emiliano na beirada de campo. O que o Adson iria jogar contra o Ramon Dias? O Adson foi um atleta que não teve muitas oportunidades, né, de mostrar o seu futebol durante o período em que Ramon esteve comandando o Vasco da Gama, o que talvez um Eric Marcos, o que talvez aí um Leandrinho, um JP, um Hugo Moura, esses jogadores aí que não tiveram muitas oportunidades com o Ramon Dias, iriam desempenhar dentro das quatro linhas vendo o técnico na beirada de campo. Também, iria ser brincadeira, né? Acho que eles iriam dar a vida caso o Ramon Dias estivesse do outro lado, mas não será assim. Tem o seu lado negativo por conta disso, mas tem também o seu lado positivo, que o Corinthians ainda não terá um treinador, o Corinthians é uma equipe hoje que não tem um trabalho desenvolvido, foi amassado para a equipe do Cruzeiro nesse último final de semana dentro do Mineirão, então o Vasco sai muito à frente. Hoje, se o Vasco é uma equipe estruturada tecnicamente, taticamente, vai ter do outro lado um adversário que não tem nenhuma estrutura tática, não tem nenhum estilo de jogo para enfrentar o Vasco da Gama agora nessa próxima quarta-feira. É torcer para que dê tudo certo, é torcer para que quarta, para mais de 19 mil torcedores de São Januário, na parte da noite, às 7 horas, o Vasco possa fazer um bom resultado e conquistar a vitória sobre o clube paulista e quebrar esse tabu, finalmente, de 14 anos sem vencer a equipe, né? Enfim, vamos torcer para que isso, de fato, aconteça. Show, Vasco! Vamos prosseguir, então, porque temos muitas novidades, muitas informações a trazer aqui nesse Boa Nuit Gigante, que o Vasco vive um bom momento, né? A gente vem falando muito que é o novo momento no Vasco da Gama, eu acho que isso é, inclusive, inegável, né? Estamos aí, nesse momento, com o Vasco na 13ª colocação do Brasileiro, como falamos, vemos o Vasco da Gama tendo um bom desempenho, vemos o Vasco da Gama que pontua, que está subindo, que venceu, né, a equipe do Internacional nesse último final de semana, dentro do Pera Rio, então, o Vasco hoje é uma equipe que está dando orgulho à torcida do Vasco. E é completamente surreal saber que o Vasco era uma equipe que não desempenhava, o Vasco era uma equipe que não jogava, o Vasco era uma equipe que não contagiava o seu torcedor e mudou da água para o vinho. O que fez com que o Vasco mudasse? Será que foi apenas a questão realmente do treinador? Será que a saída do Álvaro Pacheco e do Ramon Dias foi tão importante assim para dentro do elenco? O que será que aconteceu? Será que o Rafael Paiva realmente é esse técnico tão bom assim? Ficam-se as dúvidas. Ficam-se as dúvidas, inclusive. Mas, meu amigo, a imprensa, nesse momento, vem colocando muito essa responsabilidade da mudança total do Vasco da Gama em cima de um nome especificamente. E eu vou a favor da imprensa, tá? Eu sigo no mesmo rumo que ela. Porque se tem um nome que hoje é um dos grandes responsáveis por essa mudança, se chama assim Pedro Paulo, mas conhecido apenas como Pedrinho. O que Pedrinho hoje fez com o Vasco da Gama fora das quatro linhas, a mudança de mentalidade, o retorno do DNA vascaíno que o mesmo tanto falou, é de suma importância para que a gente veja os frutos sendo colhidos nesse momento dentro das quatro linhas. E quem tá falando isso não sou eu não, tá? É André Rizek, lá do Seleção Esporte TV. A imprensa que vai tanto contra o Vasco da Gama não está conseguindo e tem que se render. A imprensa que foi tão contrário à atitude do Pedrinho de bater de frente com o grupo norte-americano, bater de frente com o modelo de SAF no Brasil e defender o Vasco nesse momento, aplaude a decisão do Pedrinho e o momento que o Vasco vive com esse presidente fora das quatro linhas. aqui sobre o Vasco. É o fim do apagão? A gente tá colocando como afirmação, mas acho que cabe melhor até como pergunta. É o fim do apagão? E antes de rodar os melhores momentos da vitória de ontem, quando o Pedrinho, presidente do clube, fez aquela manobra de tirar o comando da 777, conseguir uma liminar da justiça e o clube associativo, ou no caso, ele, Pedrinho, trazer de volta o controle, mas ainda mantendo a estrutura da SAF, a gente foi muito crítico aqui no Seleção com relação à manobra. Parecia muito arriscada e parecia despertar uma insegurança jurídica ao modelo de negócio. O fato é que, na prática, a gente falava na teoria, na prática, o que a gente pode assistir ao Vasco depois desses acontecimentos é que o Pedrinho tá salvando o Vasco, cara. Daquilo que é uma falência mundial da 777 e daquilo que a gente não pode dizer hoje como levaria o Vasco diante de uma falência mundial da empresa. A gente pode afirmar que, desde que ele assumiu as rédeas, eu tô vendo um Vasco melhor, cara. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, será realmente que é o fim do apagão na colina histórica? Será que o Vasco vive um novo momento com o Pedrinho? Será que agora vai, torcedor vascaíno? Deixe a sua opinião aí nos comentários, o certo é dentro das quatro linhas. Não temos absolutamente nada a reclamar do nosso Vasco, muito pelo contrário. Apenas agradecer por esse bom momento e essa nova fase que é nítida está passando o nosso. Malte. E falando aí em nova fase, essa nova fase não passa apenas por uma mudança geral, com relação ao cargo de presidente e com relação também a principalmente a saída do grupo norte-americano do Vasco da Gama. Passa por uma mudança também estrutural de diretores, de dirigentes. A gente viu nesses últimos dias saindo o Lúcio Barbosa e o Cátio do Santos, a CEO do NSFO. A gente viu o Pedro Martins saindo e a chegada de Marcelo Santana. Inclusive hoje tivemos até algumas novidades sobre toda essa situação. Pedro Martins, que era o ex-diretor executivo do Vasco, se manifestou pela primeira vez nas redes sociais após a sua saída. Ele que chegou ao Vasco sob comando ainda da 777 Park e saiu do Vasco já sob comando do Pedrinho. Uma decisão unilateral. Quando o Vasco bate na mesa, confirma internamente e decide pela saída de Álvaro Pacheco e simplesmente Pedro Martins na reunião da saída ele fala se o Pedro Martins aliás, se o Álvaro Pacheco sair, eu também peço para sair. Pedrinho bateu na mesa e também falou então que você saia. E é exatamente foi assim que isso aconteceu e hoje Pedro Martins se manifestou e disse assim durante o dia de hoje termina o processo de transição para a nova diretoria do futebol no Vasco. Esta é a experiência mais curta que já tive em um clube de futebol, período que optei por interromper em função das mudanças de comando, método e forma de trabalhar. Felizmente, não existe uma única forma de chegar ao sucesso ou atingir as metas no futebol. No entanto, todas as opções que fiz em minha vida, em minha carreira profissional, perdão, foi por acreditar que é possível transformar a vida dos clubes através do desenvolvimento de um norte estratégico claro, que busque fortalecer a organização para tomar as decisões necessárias para o futuro. Acredito que a gestão sustentável e a construção coletiva são pilares fundamentais para a criação de uma cultura vencedora. Este é o único caminho que libertará instituições de soluções emergenciais ou de salvadores da pátria. Me coloquei a disposição para finalizar alguns assuntos importantes e transferir as informações necessárias durante estes últimos 15 dias. Faço isso pelo respeito que tenho pelas pessoas e porque acredito que este clube precisa iniciar um ciclo de estabilidade e prosperidade. Desejo bom trabalho ao Pedrinho e toda a sua diretoria. Seguei na torcida para que o Vasco da Gama retome o seu lugar de direito no futebol brasileiro. E o Marcelo Santana que é o atual diretor executivo do Vasco se manifestou e disse Obrigado pela ajuda e pelas conversas nos últimos dias durante esta transição. Deus te abençoe, ilumine nos próximos trabalhos Pedro e o próprio Pedro responde seguirei na torcida meu amigo conte comigo para o que for necessário. Então assim essa troca já aconteceu havia sim esse processo de transição interno mas que hoje já está tudo nas mãos do Marcelo Santana. Tudo o que foi feito tudo com relação principalmente na questão de reportes já foi passado para o atual diretor executivo então nesse momento Pedro Martins sai de vez do Vasco e Marcelo Santana toma as rédeas do nosso Vasco. E não temos apenas notícias sobre a questão da diretoria executiva. O Vasco muda sai Pedro Martins entra Marcelo Santana e nos cargos de CEO e CFO essa mudança também estará acontecendo inclusive uma mudança comunicada agora há pouco pelo nosso Cruz Maltino. Sai do Vasco da Gama Lúcio Barbosa e entra o CEO Carlos Amodeu e sai a SFO Cátia dos Santos e entra o SFO Rafael Viana. Importante falar aqui a vocês inicialmente Gabriel Lima seria o CEO do Vasco da Gama Gabriel Lima foi um profissional que passou pelo Cruzeiro profissional de muita qualidade inclusive que passou anos aí como CEO do clube de Belo Horizonte um nome que ajudou muito a reestruturação do Cruzeiro fora das quatro linhas um vascaíno de coração que inicialmente ficou muito animado com a possibilidade de ser o CEO e comandar essa reestruturação do Vasco da Gama fora das quatro linhas porém aconteceram algumas divergências o Vasco não fechou com o Gabriel Lima inclusive o Rafael Viana que vai assumir o cargo de SFO pra quem não sabe SFO é uma espécie de diretor financeiro foi uma recomendação do Gabriel Lima o Vasco inicialmente foi até o Gabriel Lima tentou negociar e negociou a sua contratação e o Gabriel Lima indicou o Rafael Viana porém no final de tudo fica o Rafael Viana que foi uma indicação do Gabriel Lima e o próprio Gabriel Lima não virá quem virá para o cargo de CEO é Carlos Amodeu e quem são esses dois nomes quem é Gabriel Lima e quem é Carlos Amodeu Carlos Amodeu é um advogado que foi reconhecido como o melhor CEO de clubes do futebol em 2018 e 2019 pela Conafute ele não exerce a profissão de advogado pois é um diretor de futebol é um CEO uma espécie exatamente de um diretor corporativo é um profissional com uma sólida experiência de acordo com o que o próprio Vasco disse através de suas redes sociais uma grande experiência inclusive corporativa carregou carrega no seu currículo clubes como o Grêmio durante uma longa passagem entre os anos de 2014 e 2019 e tem uma passagem também pelo Coritiba onde foi inclusive o seu último clube a trabalhar será aí esse novo CEO do Vasco da Gama já Rafael Viana é executivo com mais de 25 anos de experiência em finanças Rafael Viana é um diretor financeiro e vem para assumir exatamente essa função no Vasco a sua última experiência foi no Cruzeiro onde liderou aí esse processo de reestruturação financeira e capitão de recursos para o clube de Minas Gerais eu acredito aqui meu amigo torcedor que é inegável né nós podemos criticar temos total direito de criticar os nomes somos torcedores e temos que de fato fazer e falar sobre isso mas é importante também olhar para o Cruzeiro e compreender que o Cruzeiro foi uma equipe que quando o Ronaldo chegou ao clube de BH estava lutando para não cair a série C do Brasileirão o Ronaldo reestruturou financeiramente o clube e essa reestruturação financeira do Cruzeiro que hoje é uma equipe que já disputa o Cruzeiro hoje olhando para a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro está salvo engano na quinta sexta colocação aí você pode falar maluca mas é o Pedrinho o Pedrinho é o novo CEO da SAF do Cruzeiro a SAF do Cruzeiro foi vendida pelo Ronaldo para o Pedrinho ok você pode falar sobre isso mas deixa eu te explicar o que o Pedrinho vai fazer ainda não está surtindo efeito nenhum e nem o que o Pedrinho fez esses reforços aí nenhum da gestão do Pedrinho ainda foi para dentro das quatro linhas apenas oficializados apresentados mas nenhum jogou hoje o Cruzeiro que a gente vê dentro das quatro linhas é um trabalho do Ronaldo que passa pelo trabalho de reestruturação lá do ex-diretor financeiro do Cruzeiro e hoje diretor financeiro do Vasco Rafael Vianne então assim financeiramente o Cruzeiro foi uma equipe que se reestruturou foi uma equipe que vem se destacando financeiramente tecnicamente com bons jogadores e o Vasco sabendo dessa qualidade desse diretor desse profissional fez questão de trazê-lo também a área corporativa de negócios de gestão do nosso Cruz Maldinho animado torcedor acha que vai dar certo? deixe aí a sua opinião nos comentários a gente fica por aqui esse foi o nosso Boa Noite Gigante o último vídeo dessa segunda-feira e já já estaremos aí de volta com o nosso Acorda Vascão falando sobre os bastidores da Vasco TV tem muita informação muita novidade boa pra trazer amanhã pela parte da manhã a gente fica por aqui se inscrevam compartilhem como sempre falamos aqui saudações vascaínas E aí A ANAMIR! Jiu, jiu, xiu, 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 xiu! Pai, che, 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 che! República!